Última etapa do projeto Construindo Campeões aqui na escola municipal Moacir Padilha em Padre Miguel na zona oeste do Rio de Janeiro. Projeto Construindo Campeões leva até as escolas, vivência olímpica. Já é possível perceber, molecada já está preparada para o futebol com transmissão da plástica na seleção Globo CBN. Está ouvindo aí, o Evaldo José está lá no fundo, se preparando para começar a transmitir. Enquanto isso, deixa eu mostrar um pouquinho, está rolando a vivência do basquete. A galera está no basquete, aqui também com o Emerson. Está ouvindo ao fundo o Evaldo José. Chegando aqui um pouquinho. O vôlei está aqui à esquerda, quase que eu atropelo uma menina que estava aqui no salto em distância. As meninas ali, o pessoal está se preparando para o salto em distância. Mais um salto, está vendo? Boa marca, quase 4. Queimou um pouquinho na linha, mas foi uma boa marca, quase 4 metros. Esse tapete representa o recorde estabelecido por Mike Powell em 1991. 8 metros e 95, foi a marca que Mike Powell conseguiu estabelecer. Ginástica, está rolando a ginástica aqui também. E a garotada tem a oportunidade de praticar na trave. Ao fundo, você está vendo uma réplica com a altura verdadeira da trave. E aqui embaixo a largura. São 10 centímetros de largura. E a criançada pode tentar fazer um pouco dos exercícios. Mandou bem, está vendo? É assim que surge um campeão olímpico. É assim que surge um atleta olímpico. Olha o estilo, a concentração dela. Vem cá, Florzinha, vem cá. Como é que é o seu nome? Helen. Você já tinha feito isso alguma vez? Não. Está curtindo? Estou. Está gostando? Estou sim. Vamos tentar mais uma? Vamos. Então vamos lá, olha aí. É assim que surge. De uma brincadeira pode surgir um atleta que um dia vai se tornar um medalhista olímpico. Vai se tornar um atleta de Olimpíadas. Nádia Comanetti, quando conquistou as primeiras notas 10, tinha só 14 anos. Um pouquinho mais velha do que essa molecada que está aqui competindo nesse exato momento. Deixa eu conversar aqui com a Aline, que é a diretora da escola. Diretora, qual a importância, bom dia, de um evento como esse no aspecto lúdico e também no aspecto da educação física? Para eles é fundamental, porque eles têm toda a divulgação de esportes que nem sempre têm contato. Eles ficam muito animados, incentivados com isso, com as atividades da escola. Essa parte de disciplina do esporte, de aprender a seguir regras, isso é fundamental. Eles adoram. E a escola também agradece muito a presença de vocês aqui. É muito mais divertido jogar golfe que a gente fica relaxando e aí a gente consegue jogar sem ninguém brigar com a gente. Olha aí, rapaz. Você foi onde? Eu fui ali no salto de distância. Quando eu corri, eu comecei a chorar, porque dá muito nervoso. E eu nunca fui. Tá nervoso por quê? Não sei. Curtiu? Relaxou? Aham. Muito bom, muito bacana. Também fala. Tio, é a primeira vez que eu vou jogar no golfe. Eu tô muito confiante que eu vou acertar no buraco. Cara, é assim. Esse é o objetivo. Fala. Eu já fui no basquete, já fui no salto de distância, já fui naquele negócio ali e agora eu vou no golfe. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais desse projeto. Álvaro, qual a importância desse projeto? Hoje é a última etapa do projeto Construindo Campeões. O que mais te marcou nesse projeto? Leandro, é você poder despertar nessas crianças a admiração por atletas. Você despertando nelas a admiração por atletas, você aproxima elas um pouco mais do esporte. Com todos os valores que o esporte tem embutidos, né? Então, é uma criança que pratica esporte, ela começa a praticar, ela começa a ser mais disciplinada, ela começa a ter mais iniciativa, ela começa a ter mais respeito pelas outras pessoas, pelo adversário. O esporte ensina tudo isso. Então, o objetivo aqui, claro, não é encontrar um futuro medalha de ouro. Não é isso. É tentar fazer com que essas crianças, elas cresçam seguindo esses valores do esporte. Conversar com a professora Márcia também. Márcia, para essas crianças, para os alunos, o que representa uma iniciativa como essa? Não, nós ficamos extremamente satisfeitos com essa oportunidade. Eles são crianças de uma área muito carente e que precisam ser motivados o tempo inteiro. E o esporte é uma porta excelente para esse fim. Então, nós ficamos muito satisfeitos de termos a oportunidade de termos esse projeto na escola. Obrigado, Márcia. Obrigada. A Márcia, que tem sido anjo aqui também nessa visita do Construindo Campeões, está ajudando aqui a organizar tudo mais. Vamos chegar ali no Evaldo José? Muito. Evaldo José está animado. Está se sentindo bem. Está em casa. Aqui está a molecada que vai jogar. Vem cá. Tu joga de quê? Quê? Você joga de quê? Mais na frente, mais atrás? Na frente. Mais na frente. Todo mundo quer fazer gol, né? Marcar que é bom ou nada, né? Não. Está certo. Olha aqui. Rodrigo, espiridão a mim. Rodrigo, espiridão a mim. Evaldo José está aqui se preparando para narrar. Ô, Evaldo. É bom que a gente para aqui tudo. Vem cá. Qual é a sensação de participar desse projeto Construindo Campeões? Hoje é a última etapa desse projeto aqui no Moacir Padilha, em Padre Miguel. Olha, eu acho que é uma oportunidade singular para ter contato com essa garotada, para poder vivenciar a experiência do esporte, transformando através dos valores e dentro da escola. E o negócio, cara, muito legal é assim, o brilho que você vê no olhar dessas crianças é um negócio impagável. Para além do futebol, para além do vôlei, tem outros esportes muito bacanas que essa garotada se encanta e se apaixona muito facilmente. Parabéns ao Construindo Campeões. Legal, bateu, galera. Obrigado aí por vocês também fazerem parte desse projeto. Vamos lá, vamos trabalhar, Evaldo. Narra aí, vamos embora, vamos trabalhar. Atenção, autoriza o árbitro, começa o jogo. É bola rolando aqui na quadra do Moacir Padilha, movimentação na metade da quadra, bota a pressão a equipe de branco, vai para a jogada do Guilherme, tentou, vem a Fabiane, olha o Jonathan, olha a chance, que lindo! Gol! Quem é que fez o gol? Tá vendo só, é assim que funciona. De todo mundo que está participando desse projeto, você pode até não ter, de repente, 10, 20, 30 atletas de ponta, ou atletas que vão disputar uma Olimpíada. Mas todos eles podem se transformar num cidadão melhor. A todas as escolas, a todos os profissionais, a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto Construindo Campeões, muito obrigado pela parceria, obrigado pela convivência, e a gente espera que tenhamos tido a condição de plantar uma sementinha. Valeu! Meus amigos, nós chegamos ao final de mais uma etapa do Construindo Campeões, a última etapa hoje, vem aí os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, esse projeto que esteve em tantas escolas do Rio, trazendo um pouquinho do clima olímpico, da convivência, dos Jogos, e despertando na garotada ainda mais amor pelo esporte. Com muita alegria hoje, aqui na Escola Municipal Moacir Padilha, estamos em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, eu vou entregar essa placa aqui para a diretora e para a diretora de junta, a Aline e a Márcia, agradecendo a recepção, o carinho que vocês tiveram hoje aqui com o projeto Construindo Campeões da CBN, que fecha uma grande etapa do nosso trabalho. Estamos muito felizes por ter recebido vocês aqui, não é, Tia Márcia? Muito, muito felizes e orgulhosas por termos feito parte desse trabalho, tá bom? Muito, díssimo, obrigada. Parabéns pela escola, parabéns pela estrutura e pela garotada, né, que a gente percebeu claramente aqui que é uma garotada feliz, é uma garotada que está num caminho legal e que tem um carinho e um amor pelo esporte muito grande. Ai, que bom, voltem sempre. Nós é que agradecemos, tá bom? Legal, parabéns, um abraço, hein? Um abraço.